Eta mulher chorona Chora feito uma sabona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eta mulher chorona Chora feito uma sabona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Eta mulher chorona Eta mulher chorona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eta mulher chorona Chora feito uma sabona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar, mulher chorona chega de chorar